Congresso Saicom PT 2020 Online Olá, o meu nome é Catarina, venho da Fundação Champalimau e estou aqui para vos falar da Academia Neuronautas, novos exploradores do CERP. A Academia Neuronautas pertence às Academias Govenkian do Conhecimento, um programa lançado pela Govenkian em 2018, cujo objetivo é preparar jovens para enfrentar o desconhecido, o futuro. Os projetos selecionados trabalham num conjunto de competências, no caso dos neuronautas, essas competências são a comunicação, o pensamento criativo e a resolução de problemas. A nossa missão é então, enquanto Academia, a de capacitar jovens com as competências necessárias para seguirem a sua curiosidade, para questionarem as coisas que lhes são conhecidas e familiares, sobre as quais poderão olhar com diferentes olhos e para além daquilo que é superficial, e também enfrentar o desconhecido. O nosso logo são estes óculos especiais e a ideia, a metáfora, é de que os nossos neuronautas possam olhar para o mundo com outros olhos. No ano piloto trabalhámos com uma escola, os alunos interessados candidataram-se online, selecionámos 22 do décimo ano, a nossa equipa tem cerca de 6 elementos que dedicam a algum do seu tempo e depois também voluntários que ajudam pontualmente. O primeiro ano piloto foi muito importante para a produção de conteúdos das várias sessões e também para a criação, construção de ferramentas de monitorização de qualidade e também de avaliação de impacto. A Academia Propriamente Pita tem duas fases, os nossos neuronautas passam por uma primeira fase em que constroem estas gábeles, isto é uma metáfora, eles não constroem uns óculos, mas no fundo é a fase em que se preparam com as ferramentas necessárias para poderem colocar perguntas, para pensarem sobre o que é que pode ser medido, de que maneira é que o podem fazer, que ferramentas, seja software, seja materiais, podem utilizar até mesmo low cost para conseguirem dar resposta às suas curiosidades e é também nesta fase que falamos um pouco de filosofia e ética de ciência. Tudo isto são ferramentas essenciais para a segunda fase da Academia, que é o momento em que usam estas gábeles e que é um bootcamp de neurociência de campo em que trabalham em grupo, colocam as suas próprias perguntas e depois recolhem, analisam e interpretam os dados, culminando com a apresentação dos trabalhos. Em termos de monitorização, construímos uma grelha de observação onde é recolhida a informação de todas as sessões e que nos ajuda, portanto, um dos outputts mais importantes é perceber que sessões, que atividades é que precisam de ser repensadas, adaptadas e quais aquelas que funcionaram na plenitude. Por outro lado, a avaliação de impacto foi feita em dois momentos, no pré-teste, exatamente antes da Academia começar, no pós-teste, logo após o término, em que são feitas as atividades para aferir as diferentes competências nas quais estamos a trabalhar, comunicação, pensamento criativo e a resolução de problemas, tanto no grupo dos Neuronautas, ou seja, participantes da Academia, como no grupo de controlo, que são alunos que não realizaram a Academia. Este é o grupo de pessoas que trabalhou comigo, sem os quais eu não poderia estar aqui e gostaria de terminar agradecendo ao SACOM PT por me dar a oportunidade de estar aqui a falar de uma Academia que me dá tanto prazer. Obrigada, até breve. Obrigada. Obrigada. Obrigada.